Já estamos de volta e quem olhar para o céu na noite desta segunda-feira vai encontrar uma lua mais cheia, mais brilhante, chamada de Super Lua Azul. Esse fenômeno ocorre quando a lua está em fase cheia e coincide com o período em que ela se aproxima da Terra. O fenômeno pode ser visto por todo o Piauí e é claro que nós não perderíamos esta oportunidade, não é mesmo, Hidria Portela? Boa noite para você. Me diga como é que está essa lua, se tem curiosos, se ela está bonita de fato? Está linda, viu Beatriz? Um bom dia, ou melhor, uma boa noite para você. Primeira participação ao vivo aqui no Conversa Franca. Uma boa noite especial para você e para quem está acompanhando o Conversa nesse momento. Olha, a gente inclusive pode acompanhar imagens ao vivo desse fenômeno raro, que é essa Super Lua. A gente está ao lado aqui, viu Beatriz, do professor que também é físico, Eduardo Montenegro, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse fenômeno. Professor, por que ele ocorre nesse período do ano? Boa noite. Boa noite. Inclusive, eu estou com a minha lua aqui. Para explicar aí direitinho. Então, veja, devido à cultura surgiram vários termos que a gente estava conversando. Tem a Super Lua, tem a Lua Azul, Lua Vermelha, tem a Super Lua Azul. Primeiro, Super Lua é porque a Lua fica orbitando ao redor da Terra. Às vezes, coincide de ser Lua cheia, quando ela está no ponto mais próximo da Terra. Aí a gente chama Super Lua, porque tem aquela aparência de estar um pouquinho maior. E Lua Azul é um termo que foi criado e se popularizou devido às redes sociais, que é quando acontece duas Luas cheias no mesmo mês. Então, é um fenômeno que dá para apreciar com toda a família. E o melhor de tudo, que não precisa de equipamento. Basta você ir no jardim de casa, olhar para o céu e você vai conseguir ver a Lua. Quando essa Lua já pôde ser avistada, professor? Ontem mesmo a gente já ouviu alguns relatos de moradores aqui de Teresina falando que já estavam vendo essa Lua. Sim, então, ontem inclusive a gente estava junto com o Graviton organizando um evento de José de Freitas. E a Lua estava muito bonita mesmo, tá? Embora ainda não era Lua cheia, mas estava praticamente 99% de luminosidade. Então, já dava para ver esse fenômeno assim muito lindo, né? Sim. Então, vamos explicar direitinho, né? Você está aí com a sua Lua, simbolicamente, né? Então, como isso acontece, professor? Explica aí direitinho. Pronto, então, como eu falava, né? A super Lua é um efeito da órbita da Lua ao redor da Terra, né? Tem vezes que ela está mais longe da Terra, tem vezes que está bem mais pertinho. E quando coincide de ficar Lua cheia, que é muito visível para nós, quando coincide de ficar mais próximo da Terra, a gente chama de super Lua, né? Porque a gente observa claramente, mais perto fica maior, né? Se eu afastar mais, dá a aparência de estar menor, né? Embora a Lua não mude de tamanho, é apenas um efeito visual que agrada, né? As pessoas se popularizam na cultura. E isso apenas uma vez no ano, né? E aqui no Brasil é mais fácil, então, de avistar essa super Lua, professor? Por quê? Sim, sobretudo no Nordeste, né? Que anda mais nessa época do ano, que aqui não temos nuvens, né? Porque tem lugar que pode estar nevando, pode estar com nuvens, né? Aqui no Nordeste somos afortunados de ter esse calor e quase nunca tem nuvens nessa época, né? Então, dá para a gente olhar com claridade. Tá certo. A gente quer, então, agradecer aqui as informações passadas pelo professor Eduard Montenegro. Estamos na região aqui da grande Santa Maria da Codipe, viu, Beatriz? E aí, olha, a gente encerra a nossa participação de hoje com essa imagem belíssima dessa super Lua. Que super Lua, viu, professor? Linda! Boa observação a todos. Aproveitem o programa em família e chamem os filhos para olhar para o céu. Muito bom. Beatriz, eu volto com você. Obrigada, Idria. Obrigada também, professor. Gente, que Lua maravilhosa. Me lembrei até daqueles desenhos do Pequeno Príncipe para ilustrar o livro, né? Ele admirando a Lua e ele na Lua em si. A Lua é enorme, gigante. Então, é uma excelente oportunidade de fato para a gente sair de casa e presenciar este fenômeno que não acontece sempre, mas a gente traz essas imagens belíssimas para vocês de casa. E aí, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vamos fazer.